Hoje há uma quantidade de produção de conteúdos muito grande e que isso reflete depois a produção. Todos os dias surgem novas tendências, novos modelos. O conceito de moda praticamente desaparece porque a moda está sempre a mudar. Os dias mudam a moda, ou seja, os produtos ficam menos tempo, são mais descartáveis, são mais rápidos e se obrigam a uma grande criatividade. Aquela ideia que se tinha no princípio do século XX, por exemplo, das correntes de pintura, do inversionismo, do pontilhismo, do expressionismo, do cubismo, hoje é numa escala muito mais rápida. Por exemplo, vê-se na televisão, na verdade, de canais, por cabo, que nós não temos capacidade de consumir tudo. O problema é a produção de conteúdos é de tal ordem que nós não temos capacidade. O que significa que, por outro lado, o conhecimento que nós temos é muito fragmentário. Nós não podemos ir a tudo, nós não podemos ler tudo, nós não podemos consumir tudo. É difícil responder a isso, porque quem é que estabelece o critério de arte? O critério de arte é subjetivo. Eu estou a pensar na Joana Vasconcel. Será que o que ela faz são objetos de arte? Ou ela aproveita elementos de arte popular e combina-os com tecnologias, com tecidos, com, enfim, seja o que for, com iluminação e transforma em arte. Portanto, a definição de arte é algo que está sempre em constante mutação. Estávamos longe do tempo do Immanuel Kant, que dizia o que era belo, ou de Hegel, que dizia o que era arte. Hoje é muito difícil e a ideia que se tem de arte em Lisboa poderá ser diferente daquilo que se tem, não sei, em Nova Iorque. Ou ao contrário, Nova Iorque acredita a moda da arte e o valor poderá seguir. A arte é um bem. Os teóricos das indústrias culturais dizem, como o Adorno de Iorque Aymer, dizem que a arte é um bem que se consome. E aí, mas faz incrível. A arte em si é um bem que é tocado, é feito e vendido no mercado. Isto acontece também na música. Há este lado da novidade e do preço. Mas vai ser uma moda e sempre, com os outros cantores que estiveram nos últimos anos em moda.